Tá levantando o copão na mão, é caralho Liga o flash do celular, porra Quem tá barulhando tudo é o prego É a relíquia, porra Esse é o Mano Lost Tem que respeitar O que pode vir com o bicho? É o Mano Lost O Magneto O Magneto É o que é o Mano Lost No baile do Mano Lost Eu vi uma estrela cadente Eu fechei meu olho Pedi um presente Pedi pra piré Bater, bater, bater Bater, 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 bater Com o pau no seu dente Pedi pra piré Bater com o pau no seu dente Pedi pra piré Bater com o pau no seu dente Pedi pra piré Bater com o pau no seu dente Pedi pra piré Bater com o pau no seu dente Já deu meia noite Eu só quero o cut Mas eu sou casador Minha mente fica assim Taria não Taria sim Taria não Taria sim Taria não Taria sim Hoje eu só quero o cut Taria não Taria sim Taria não Taria sim Hoje eu só quero o cut Taria não Taria sim Taria não Taria sim Vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Eu vou pra ela balinha Só pra ela sentar com a tchequinha O mano longe Me dá pra ela balinha Só pra ela sentar com a tchequinha O Mano Lush grita pela balinha e só pra ela Cê tá forte é quinha Desce, desce, sincopão Cê tá senta com as amigas Agora é desce, sincopão Cê tá senta com as amigas Agora é desce, sincopão Cê tá senta com as amigas Agora é desce, sincopão Cê tá senta com as amigas E qual cada fala a pau é lá no esquenta e nem liga E qual cada fala a pau é lá no esquenta e nem liga E agora mano loge Desce, 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 desce Cicopão e senta, senta com as amigas agora E agora, e agora, e agora como é que é, mano loge Agora desce-se com a pau e cê tá sentando a presa A rampirão é onde você fica porra Vai sentar na piroca do DJ Mano Oce Vai sentar na piroca do DJ Mano Oce Vai sentar na piroca do DJ Mano Oce A rampirão é onde você fica porra Vai sentar na piroca do DJ Mano Oce Mano o loje tá tocando e elas garrabitas jogam Vem no toma 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 Levantando o copão na mão, é caralho, liga o flash do celular, porra Quem tá barulhando tudo é o prebo, é a relíquia, porra Esse é o Mano Lost, tem que respeitar Eita, a metralha dos baile, só mandelão Eu tô batendo mesmo com o bicho, é o Mano Lost Tem um paquete, tem um paquete Eu tô tomando o bicho, 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 bicho